Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic. Tá aqui em minhas redes sociais, me segue lá e eu faço vídeo reaction. E o vídeo reaction de hoje é mais um vídeo reaction a pedidos. É a pedidos do... Whisky... Whisky. Um beijo, Whisky. Eu acho que é assim, Whisky Dance. Não sei, porque às vezes vocês usam uns codinomes, né? Que eu não consigo ler nem em português, mas enfim. Ele falou, Reaja Karma, música nova do Black Swan. Que vocês já me pediram, que infelizmente eu não trouxe ainda. Que tem uma entrega de brasileira, que eu sei, ele falou. Tem uma entrega de brasileira, Gabi, a loira. A Gabi! Todo lugar tem uma Gabi, né? No Brasil, Gabi, sempre Gabi. No Novinas, né? No Novinas? Também era a Gabi, não era? A Gabriele? Gente, minha prima Gabi também. Meu amigo chama Gabriel, meu outro amigo também. Sabia que algum dia a Gabriels e a Gabriela podem dominar no mundo? Esse é o próximo vídeo aqui do meu caso. Zoeira, bora reagir a isso. Mas, gente, mais nada. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixe seu like se você gosta do vídeo react. Um comentário também de algum vídeo que você quer que eu faça. E na descrição tem formas de você poder colaborar com o meu canal. Se você puder me ajudar, tem até uma vaquinha aí que precisa bater a meta. Precisa não, eu quero que bata a meta, né? Pra eu conseguir trocar de celular. Enfim, se você puder me ajudar, será tudo, tá bom? Bora começar com o Karma, do Black Swan, né, não. Na Índia! Uma coisa burra, eu tô muito assim, na masquê, gente. Tô tão calminha ultimamente. Nossa, essa preta é linda, hein. Essa, a Gabi, é a brasileira, é? A única do olho puxado. A Gabi, tem uma carinha de Gabi. Eu olhei bem, eu não sei se é Gabi, né? Gente, olha na Tailandia. Onde que é esse buraquinho, viu? Nossa, essa é bem linda, né? Essa é a brasileira, gente. Ela tá uma carinha de Gabi, não tô entendendo, mas ela é a brasileira. Nossa, eu tô repetitada com o brilhante dessa mulher. Tá até o olho claro no meu filho dele. Olha! Essa é a minha carinha de brasileira. Será que é você, Gabi? O que eu acho dessa criança, gente? Tá meio forte, eu acho. Mas é cultural, né? Tá meio forte, fofo. Lembra um... O dela tá legal. Os outros parece que tá feito... Arte ataque, mas não sei se não. O dela tá meio feito. O que eu acho que é uma pegada meio sem feio, assim. Eita! Aí, eu acho meio que é foda esse negócio. É, já foi. Sabe aquelas peças que tem mais notícias? Era quando eu era adolescente, ó. O adolescente faz 10 anos atrás, figan. A maquiagem dessa bunda é muito boa Uh, I don't think it's so O volume é dancinho Uh, solta Que lugar lindo, não sei onde que é, não deu pra ver Gente, eu amei Assim, achei em umas partes meio cafona Mas quem sou eu, né, pra estar dizendo uma coisa dessa Não, a brasileira é a loira É a loira, gente A única que tem o olhinho meio puxado Claro que pode ser brasileira, mas não faz sentido muito Ou pode ser também a maquiagem que ela fez Mas enfim, é um K-pop Que de K-pop não tem meio que nada, parece, né Porque as outras também não parecem ser coreanas, não Mas enfim, amei as atitudes, as danças Figurinos bem temáticos, achei bem bonito Misturando assim com... Com a cultura, sabe A menina deu nem risada da maquiagem da menina Mas é cultural, né Deu o nome, mostrou a cultura lá Não foi elas que se maquiaram Melhor Mas enfim, eu gostei Agora me diz você o que achou de karma Deixa aqui seu comentário Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça Te convido pra assistir mais aqui no meu canal Inclusive eu tô fazendo 30 dias, 30 looks Com roupas de brechó Vem maratonar que tá muito legal Aqui nos shorts e nas minhas outras redes sociais Não esquece também de se inscrever Deixar um like e me seguir Até mais Tchau 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 Tchau